Fala galera, estamos de novo com o nosso podcast Cristão de Quebrada na Cidade Tiradentes, é tudo nosso Por favor, faça esse vídeo girar em torno das suas redes sociais Nós estamos aqui para falar um pouco de teologia hoje do Alistair Magrath, eu Everton, Ederson e o Gabriel não está aqui O Gabriel teve que visitar uns parentes dele que estavam enfermos Mas ele vai assistir e também vai dar o like e vai compartilhar Então a gente vai continuar nossa série falando das teológicas, das sistemáticas Hoje de Alistair Magrath e um pouco mais do fim dos tempos O que as pessoas têm dito, o que as pessoas acreditam sobre o final dos tempos O final dos tempos está vindo agora com uma tendência nova de abstração Segundo as obras de arte, segundo a crença popular O senso comum vai dizer que o inferno já é na terra Mas não é bem assim que a Bíblia está falando para nós, não é isso, Ederson? O que o povo tem dito aí? O povo tem falado que o inferno já é aqui, que não tem fim do mundo O mundo se acaba com aqueles que morrem Você concorda com isso aí? Negativo Negativo? Não existe nenhuma... Não tem encabimento para concordar com uma absurdez A gente disse que quem está dizendo o contrário é a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa carta magna A Bíblia é a carta magna, né? A Bíblia é a nossa Constituição, inclusive essa semana Essa semana aí foi aprovado um projeto de lei No Congresso, proibindo a alteração do espesso bíblico Proibindo o quê? A alteração do espesso bíblico Explica esse negócio direito aí para o povo, fala mais alto Parece que está no primeiro podcast Foi aprovado aí no Congresso A alteração do espesso bíblico Foi aprovado que pode alterar Que não pode alterar Que não pode É que fizemos uma lei Que não vai poder mexer na Bíblia Não vai poder alterar Não vai poder... A Bíblia vai se tornar um patrimônio É, né? Está certo, aí está certo Interessante Mas é que mesmo assim as pessoas pegam versículos isolados E fazem uma interpretação totalmente rasa E fora de hermenêutica alguma, né? Sim Então, a gente trouxe aqui Para a gente não ficar também falando sobre nós A gente é um grande teólogo aí Para falar um pouquinho sobre essa interpretação De final dos tempos e do mundo, do inferno, né? Então, o Alistair Margrethe Ele está aqui discutindo, né? E falando sobre como as pessoas acreditam no inferno E a contrapartida O que a Bíblia diz sobre o inferno, né? Então, o Margrethe, ele diz assim O inferno Na página 638 638 Da sua teologia sistemática, né? Histórica e filosófica Ele está discutindo assim Está falando, ó O interesse pelo inferno Atingiu seu ápice lá na Idade Média Lembra? Vários autores teóricos Artistas Discutiram, sim, sobre o... Na sua existência A existência do inferno E qual era a interpretação da Igreja E como era a interpretação dos seres comuns Que existem os dois viés A Igreja mostrava o inferno de uma forma Os artistas de outro Os filósofos de outro, né? A ruptura ali entre o renascimento cultural Então, lá na Idade Média Quando os artistas da época Sentiam um certo deleite Conforme se supõe Ao retratar os justos Observando os pecadores Sendo atormentados pelo fogo do inferno E por outros tipos de tortura O retrato mais impressionante Da visão medieval do inferno É feito por Dante Lembra do Dante? No primeiro dos três livros Que compõem a Divina Comédia Então, é... O Madrefe está falando aqui Sobre a cosmovisão do povo Dante retrata o inferno Como nove círculos existentes No centro da terra Onde habita Satanás No portão do inferno Dante nota A presença de um De uma inscrição Abandone a esperança Todos aqueles Que aqui Entram, né? Tem uma obra de arte lá E mostra que Alguém está no portão do inferno E as pessoas vão entrando E já veio aquela voz Vocês aqui não tem mais esperança O primeiro círculo do inferno É habitado por aqueles Que morrem sem ter sido batizados O primeiro círculo Bem como pelos pagãos virtuosos Então tem pagãos virtuosos Que pagam os impostos Que é um bom cidadão Mas Dante está narrando Dante está narrando A gente nem entrou na Bíblia ainda Dante está narrando A visão A cosmovisão popular Esse círculo corresponde à ideia Do limbo Já apresentada anteriormente Lá ele vai falar sobre A página 598 Da sua sistemática Segura aí Para esse ponto Sobre a questão do Do cidadão virtuoso Sim, sim Porque Ele está atribuindo Ao senso comum A virtude Entretanto a Bíblia diz Que a salvação Ela não é Pelas obras Exatamente Exatamente Se for pelas obras Muita gente se salvaria Esses aí inclusive Que ele está classificando Exatamente Então quer dizer Se for pelas obras também Quem é pobre ou miséria Não se salvaria Não, ele tem condições De nem de se manter Se manter Quanto mais fazer algo Bom para o outro Sim Se você entende Que você pode pegar Obras como A obra como A prática Ou como A dádiva Então por exemplo Até mesmo Essa pessoa Mais simples Financeiramente Ela não tem condições Às vezes De ser educada Ela está também Destruída Pelo sistema Que não é ser Que ela já não consegue Mais ser Ela vai De repente Ela vive De uma vida Atribulada E passa a ser Uma pessoa Um pouco mais estúpida Mais grossa Mais seca Mais fria Então nesse sentido Também Ela nem consegue Ela nem consegue Ser virtuosa Agora Do ponto de vista Financeiro Aí a gente tem Esses grupos Que vão pagando Então Dante Afirma que Esse foi o Círculo Por onde Jesus Passou em sua Decida ao inferno Olha só Calma aí Até o Magleque Bota aqui Entre aspas Decida ao inferno Tem uma corrente teológica Que defende Que Cristo Lá na cruz Ele foi no inferno Profetizar para as almas Que estavam em cativa Mas existe uma contradição Muito grande E isso vai ser Tema de outro podcast A gente vai Falar Escutir se Cristo Foi ou foi para o inferno Então olha só O Magleque Está colocando entre aspas Aqui por quê Porque A gente precisa Definir isso Então vamos lá Vamos aqui nessa linha De raciocínio Entre o momento Da crucificação E a ressurreição Possivelmente Existe uma alegoria De Cristo E foi para o inferno Nesse período Dos três dias Entre a crucificação E a ressurreição E ele Esticando um pouco Esse assunto curto Ele Existe essa corrente Que diz Que ele foi pregar As almas em cativa Que seria aquela galera Que estava no Antes do de novo É Mas é A gente vai discutir Isso Porque existe Uma falha Hermenêutica Muito grande Então nesse local Não há qualquer tipo De sofrimento Que é essa primeira Parte aí Que Dante está descrevendo lá Nesse local Não há qualquer tipo De sofrimento A medida que Dante avança Pelo inferno Ele encontra Aqueles que São culpados Por pecados Cada vez mais graves Então a ideia É que ele entra No portal do inferno Tem até o O Rodin Com base No inferno De Dante Ele vai fazer O pensador Que é aquela pessoa Que está refletindo Sobre A sua própria vida Como que é E agora E a vida é só isso Existe realmente Um criador Ou não existe Então O segundo circo É habitado Por aqueles Que se tornaram Escravos Da luxúria Então o primeiro circo É um circo Dos bons cidadãos O segundo circo Já dentro Já vê os que são Escravos da luxúria Os prazeres próprios Não é isso? E tem uma previsão Bíblica Interessante Sobre isso Quando Jesus Está falando Naqueles Ares Que Porque ali Parece que existe O grau de sofrimento Dentro do inferno Dá a entender isso Quando ele diz Ai Porque O seu sofrimento Será Pior O primeiro Será pior Do que o segundo Tem uma previsão Disso Que Exista Pelo menos Segundo Esse texto bíblico Existe Um grau De sofrimento Dentro de um De uma esfera Diabólica Será? No inferno No inferno Então depois A gente pode discutir Sobre isso Nos próximos É um bônus Eu vou gravar Olha aqui Ó O terceiro O terceiro Pelos Glutões Os glutões Quem são os glutões? Segura aí Vamos aqui nós dois Aqui ó Porque você está Me ajudando bastante Pelos glutões Quem são os glutões? Os que são Comem Os que comem Desenfreadamente 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 É Posso ser É difícil A gente Determinar Quem seria Os glutões Mas vamos pensar Que Aquele Aquele povo Costuma Perguntar As casas De 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 Rodízio 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 Que ali no Rodízio Você come Você come Até você Passar mal Tanto o Rodízio de carne Quanto o Rodízio de pizza Em São Paulo Que é A A capital da pizza Assim no Brasil Pelo menos Da gastronomia Da gastronomia É uma É uma capital Regionalização Regionalização De grande Regionalização É Tem um Biblicamente Tem uma pessoa Que fala Que os glutões Aqui são aquelas Pessoas que vão Os falsos Pregadores Os pastores Que vão na casa Das viúvas Visitar As pessoas Já estão Portando necessidade Os caras vão lá E falam Não vou orar Por você Acaba com a dispensa Da pessoa E vai embora Pode se aplicar Também Pode se aplicar Também Mas aqui É bem aberto Essa ideia Dos glutões Agora Ele está falando Aqui O quarto Vai as esferas Do inferno Então Entra na quarta Esfera Pelos Avarentes Então Dante Ele vê quem Os avarentes Quem são os avarentes Cara Tem duas Ou mais Segura a questão Do avarente O avarente Pode se atribuir Um homem que é apegado Ao dinheiro Sim E E a outra Pode se atribuir A prostituição De modo geral De modo geral É o amor ao dinheiro O amor ao dinheiro Define bem Os políticos Os caras são milionários E continuam roubando A vareza total Não faz sentido Não faz sentido Tipo se o cara tem A fortuna lá Do Wake Batista Tipo É pra Se fosse um Se a família dele Fosse de média alta Ele teria dinheiro Pra trinta gerações Média alta Sabe O carro do ano lançou Média alta Pode comprar O carro do ano São carros de duzentos mil Pra média alta Não é tão caro Então manter um padrão De vida assim O Wake Batista Tinha pra trinta gerações Muita coisa Por exemplo Um valor aí De trezentos Quatrocentos milhões Numa conta Ela renderia Tipo Dois Três Milhões Por mês Em uma poupança Então Quem consegue Ter esse Tanto de dinheiro Sem fazer nada É um Por isso que Quem tem mais Depressão no mundo São os filhos dos ricos Que já nascem Embaixo de um Riqueza E não sabe nem O que é o mundo De fato Vive a ilusão O mundinho da Disney E ele vai Ele vai Rapidamente Pra destruição Porque por exemplo Esse cara Que tá nascendo No berço Da riqueza O que Antigamente Antigamente A galera que nascia No berço da riqueza O que ele tinha Pra conhecer Por exemplo Antigamente A gente tinha Na televisão Mostrando grandes Lugares maravilhosos Que são explorados Aqui no Brasil A gente tinha isso No Globo Repórter Lá na sexta-feira Aqueles lugares Lindo E aí Ali era Uma janela Pra esse público Rico Que tá crescendo Tá nascendo agora Conhecer Hoje não Hoje você tem Aí o cara Ele não conhece o mundo Ele tá debaixo dessa riqueza O que que tem pra ele O que que tem pra ele O que que tem pra ele hoje Aqueles cigarros É Ódio É o mod Que fala Isso Então eles estão Isso virou modinho E aí o cara Nasce nessa riqueza E ele não conhece o mundo Como é uma modinha Pronto Ele vai direto Pra isso aí A gente tem umas drogas Que são drogas mais potenciais Mas é Uma droga Que ela é Que ela é É Ela é feita em laboratório O cannabis Uma maconha que eu tenho No laboratório Que ela é Cem vezes Mais Potenciais Ela tem uma potencialidade Muito maior Muito mais agressiva Do que essa maconha Normal Então por exemplo Isso também é modinha deles É o canobe O canobe Então esse cara Ele vai direto Pra essas modinhas Vai Ele não dá Não dá tempo De ele fazer nada Chega na fase Adolescente Acabou romandido E olha só Ele continua dizendo assim E o quinto Por aqueles que São dominados Pela ira Então a gente Tá falando aqui Sobre o inferno de Dante Então a quinta esfera Lá do inferno de Dante Pela ira E a ira No trânsito De São Paulo Já demonstra A ira Do trânsito Mata mais Do que o tráfico De drogas Em São Paulo Porque o tráfico É controlado O crime Não deixa o tráfico Se matando Mas o trânsito Que não tem Tem a lei de trânsito Mas a lei do Da ira É muito maior Do que a lei do trânsito É o que a gente mais vê As pessoas morrendo Por exemplo Por exemplo Esse GAC Que foi o projeto Do presidente atual Que saiu Esse GAC Ele foi o pior O pior absurdo Que foi dado Para a população Recentemente Dentro dessa semana Houve dois 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 acontecimentos De pessoas Que não precisavam ter arma Ela talvez nem teriam arma Se não houvesse Projeto de cigarro Que aí Que é os colecionadores De arma E aí Essas pessoas Não teriam arma Por conta desse projeto Foi dado Foi colocado Só me engano Aí Três pessoas morreram Morreram Dentro de shows De casas de show Noturno Que ali Não haveria As necessidades Para ter arma Para levar arma Ali Então eram pessoas De bem Mas aí Em função Assim De Da ira Do descontrole Todo mundo bêbado Todo mundo Querendo provar Que é poderoso Nessa discussão Três pessoas morreram Foram Duas pessoas Que morreram Numa discussão Essa semana Foi um show De cantores Sertanejos E uma semana Anterior a essa Então quer dizer Esse problema Da ira É um problema Muito sério O Brasil Não tem condições De ter arma Por exemplo Estados Unidos Tem A população Dos Estados Unidos Consegue ter arma A população Geral Consegue ter arma Porque a população Dos Estados Unidos Vem de uma educação De 200 anos A parte de nós Nós não conseguimos Ter arma O primeiro desaforo Que acontece No trânsito A gente pega Essa árvore De no carro E já despele Sobre uma questão De População Totalmente Despreparada Você já tira Despreparada Pela escola A escola é feita Para dar errado Tá ligado Por melhor que sejam Os professores A culpa não É dos professores Eu conheço Professores Que estão Excepcionais Excepcionais Mas o cara Não dá conta Por que? Porque o sistema Joga as crianças Sete horas Agora dentro da escola E quer que o professor De a gente Não vai dar jeito O professor Não tem capacidade De educar 50 crianças De uma pancada só Não tem recurso E principalmente Principalmente Por que? Por exemplo As crianças Aqui Da quebrada Da periferia Essas crianças Os seus pais Estão trabalhando Trabalhando As crianças Estão educadas Pelas séries Da Netflix Exatamente Dos youtubers Se você assiste Um canal igual a nós Beleza Mas as crianças Não assistem E outra coisa Quando elas não estão Então Sendo Quando a sua educação Não é terceirizada Elas estão na rua E agora você Você pega um dado Interessante Mas todas Pega as sextas-feiras Pega Quintas As sextas Na noite E vai nesses fluxos É onde você Mais encontra a criança Sim 13 anos 12 anos Já está no fluxo Quando não A irmã que tem 15, 16 Leve a outra que tem 12 A irmã O irmão E aí Esse é o público Que está dentro da escola Você acha que um professor Vai controlar Uma criança Que está sendo formada Na anarquia Exatamente Impossível E aí Com uma sala Super lotada Com 50 Ó Uma sala Com 50 alunos Que frequentam os fluxos É um pequeno fluxo Não consegue controlar E ali está cheio De cada um Cada um tem uma história Uma família Um pai Uma mãe Diferente Cada um tem uma educação Diferente É uma cultura É um choque Cultural E o que o sistema faz O professor não consegue resolver Ele é o incapaz Cara Que que é isso Paga 2 mil reais Para o professor E resolve os problemas Do mundo Ah bichão Faz favor E outra coisa É por exemplo O que o Estado Quer com isso Manter O gado Assim mesmo Exatamente Exatamente Seriza a culpa Para o professor Então ele não tem interesse Que isso seja Não tem Já ajustado O interesse é que seja Zoado Balançado mesmo Não tem conversa Aí tipo Seis meses antes De uma Seis meses antes Do Pós 4 anos De eleição Seis meses antes Ao pleito eleitoral Ele vai E oferece Alguma coisa Assim Em termos de 150 reais 2 reais Esse gado Vai e pega Isso aí Ele continua avançando No inferno de Dante Esse Círculo Tomado Em conjunto Constitui O que Dante Chama de O alto inferno Em momento Algum Dante Faz referência A presença Do fogo Nessa parte Do inferno Então ele não está Falando de fogo Só de juízo De juízo De camadas Cada camada É um grau Diferente Depois ele Recorre A mitologia Greco-romana Ao sugerir Que o alto Inferno E o baixo Inferno São separados Pelo Rio Éstis A partir desse Momento O leitor Depare-se Com a presença Do fogo Pela primeira vez O sexto Círculo É habitado Pelos Hereges Até o Dante Sinto rei Nas hereges O sétimo Pelas pessoas Violentas O oitavo Pelos Desonestos Inclusive Diversos Papas Olha o que o Dante está falando Aqui As camadas Que agora tem fogo É os Hereges Os Violentos E os Papas E os desonestos Inclusive os papas O nono Pelos Traidores Dúvidos O apocalipse 22 Vai falar Somos Quem não vai Entrar no céu Então quem não vai Entrar no céu Tem uma lista Então o Dante Obviamente está usando A bíblia aqui Mas ele faz Uma escala É E ele também está usando Timóteo 3 Que nos últimos dias Sobreveriam Todas as Dúvidas E os homens Teriam Essa lista De adjetivos Todos Rui Negativos Piores É isso aí Vamos ler Também Deixa eu só acabar Esse parado Para a gente ver Isso aí Em visão medieval Do inferno Essa visão medieval Do inferno Bastante Estática Gozava Sem dúvida Alguma Da imensa Influência Naquela época E não foi Os escritores Dos artistas Dos filólogos Assim como Continua A ter importância Até o período Moderno Então O moderno É pós-moderno Porque no Brasil A gente não chegou A modernidade ainda No sentido Teórico Da coisa Então no Brasil Acredita-se muito Nessas ideias Uma construção Uma construção Exatamente Podemos encontrá-la Nitidamente Registrada No famoso Sermão De Jonathan Edwards Pregado em 8 de julho De 1741 Intitulado Os pecadores Nas mãos De um deus Irado Talvez semana que vem A gente vai estar Com esse livro Na mão Para a gente falar Um pouco Sobre ele Aqui O sermão De Jonathan Edwards Foi tão profundo E forte Que as pessoas Marcaram uma geração Que as pessoas Caíram De onde estavam Sentadas Marcou uma geração As pessoas Se seguravam Nos pilastros Da igreja Que estavam Pregando E pediam Misericórdia Para Deus Isso é Então Dividendo A sua Cara A sua situação De pecado Exatamente De novo Para você entender Essa parte Podemos encontrá-la Nitidamente Registrada No famoso Sermão De Jonathan Edwards Pregado em 8 de julho De 1741 Intitulado Os pecadores Nas mãos De um deus Irás Sáculo 18 Seria terrível Sofrer a fúria E a ira De Deus Todo-Poderoso Mesmo que Só por um momento No entanto Os pecadores Deverão Sofrê-la Por toda a eternidade Não haverá fim Para essa horrível Miséria Sem precedentes Vocês Pecadores Terão A certeza De que serão Obrigados A passar Longos anos Milhões e milhões De anos Em sua luta Contra Essa tremenda Vingança Que não conhece Misericórdia No inferno Não vai haver Misericórdia Dante Jonathan Edwards Podem estar Certos Daí das suas Falas E das suas Visões De inferno Tem camada Não tem Vai lá Saber se tem Não tem Mas A ideia É que existe O inferno E alguém Vai habitar Esse inferno Nós sabemos Que Satanás E os seus anjos Caídos Habitarão O inferno E pessoas Que negaram A graça E o evangelho Certo Só os profetas Estão na roça É legal É interessante Ver a classificação Dele Existe um inferno E dentro Desse inferno Existe um lugar Que tem fogo E existe um grupo De pessoas Que vão estar Dentro do inferno Que já é um tormento Que já é juízo Existe dentro Do inferno Uma parte Que tem fogos Que vai Consumir Esse grupo De pessoas Classificadas Selecionadas Os herégeis Selecionou O que a Bíblia fala Você falou Que é um texto Aqui Hoje vai fazer Um podcast Com o Gusto Quero Mais A gente vai Continuar Esse E a gente vai Fazer chegar Aqui Os pecadores Da mão do Deus Irado Do Jonathan Eros Para a gente ver Como foi o sermão dele Porque o Alex Demagrefe Ele vai definir Essa primeira parte De introdução Sobre o inferno Ele vai dizer Assim A ideia de inferno No entanto Tem sido Algo de críticas Cada vez mais Intensas Das quais Destacaremos Nos seguintes Capítulos Qual que é a ideia A ideia agora É que o inferno É abstrato Que o inferno Existe na sua cabeça Que o inferno É na terra Que você Produz O seu próprio inferno Certo Mas esse texto Aí fala o que Vamos lá Aí eu vou lendo Você vai Você vai classificando O texto dele Certo E aí é legal Fazer a observação Do conceito Terrível Terrível Uma coisa Bem pesada E os homens Serão egoístas Primeiro E a gente já falou Dos políticos Dos poderosos Os caras Eles podem Fazer projetos sociais Incríveis Mas Igrejas de hoje Já estão assim Terrível Terrível É uma igreja Bilionária No Brasil Não abrir uma escola Isso é terrível Exatamente Que não Faz projetos sociais Projetos sociais Não é A gente não defende Fica dando esmola Projetos sociais A igreja É o que É uma Entidade bilionária Abra empresa E bota os caras Para trabalhar Ah mas isso é Fruto do capital Fruto do capital Não Quem trabalha Tem dignidade Você gera Dignidade Para a pessoa Dá um salário Razual Para a pessoa A própria escola Você vai gerar emprego É você sabia Que o lençol freático Nordestino É cheio de água Que que essas Mega churches Essas meras de igreja Não pegam E furam lá Fura o chão Faz Água jorrar E faz a comunidade Acontecer Por que? Porque não é interessante Os nordestinos Tem que ficar Trabalhando no sul No sudeste Como escravos A vida toda Faz favor Para nós Isso aí é coisa Terrível Exatamente Dentro do Do conceito De terribilidade Terribilidade Não existe essa palavra Não existe Existe agora Existe agora Depois de que essa É a questão de quebrar Agora Lá a gente vai classificar Uma série de adjetivos Que você pode dizer Que são os piores Para a nossa geração Mas aí Ele está dizendo isso Durante dois mil anos Então Fala aí Crescendo Continua o texto aí E só não cresce Só cresce Então a gente classificou O adjetivo egoísta Para a humanidade Aí O Magreb Ele está falando Sobre avarento E o texto aqui também Está dizendo Avarento Os homens serão então Portanto Egoísta Avarentos Isso Ele está falando Avarentos Egoístas Presumçosos É Presumçosos É a pessoa arrogante Soberba Isso Que está aqui Presumçosos Arrogantes Blasfêmos Blasfêmos Blasfêmia É E Para espanto Geral A blasfêmia Está acontecendo Dos próprios pastores O que é uma blasfêma Pessoal Você que é um pastor De uma comunidade Local Você fala Para os seus Para os seus Seus fiéis Vote nesse cara Porque ele vai ser A solução Do Brasil Dos seus problemas Isso não é isso É uma blasfêmia Você trocou Jesus Por um político Cara Isso é blasfêmia Você ficou novamente Em exibido Você que é pobre Igual nós Que troca umas ideias No mundão Difícilmente Uma pessoa Dessa blasfêmia Agora Um falso profeta Ele blasfêmia Um tempo inteiro Sim É A blasfêmia Nasce do culto Do culto Sim, claro Daquele que é culto Daquele Daquela pessoa Que tem o conhecimento E aí Você tem Dentro desse copo Você tem Desobedientes aos pais E hoje O que mais a gente viu É desobedientes aos pais Os pais falaram Não faça isso O filho vai Faz Muitos Tipo 70% Tá falando Com a própria vida Na desobediência Se você É o quinto mandamento Se não me engano Se você honrar O seu pai e sua mãe A sua vida Vai ser longa Você for um bom filho Uma boa filha Seus dias serão longos Até o que dá Aí você vai poder ir Para a praia Para a Cancún Com o México Você vai poder viver Sua vida tranquilo Porque você honra Seu pai e sua mãe É um mandamento simples De obediência Porque seu pai e sua mãe São as primeiras pessoas Que não querem ver você destruído Ou seja Eles representam O próprio Deus Para você Quando o pai A mãe fala assim Não vai Ficar com esse Grupo Tal Não sai com Com esse cara Com essa pessoa Tal É porque Ele quer o seu bem Provavelmente O cara Ele faz uso De entorbecentes Provavelmente Esse cara Ou essa minha Ele frequenta Lugares Que não é Adequado Então o pai Está falando assim Não vai Não faça Então Portanto não vai Não faça O pai sabe o que é Por exemplo O Everton É um pai De dois filhos Que tem 37 anos É o pai Dessa geração Que conhece Esse mundo louco Conturbado E que pode chegar Para os dois filhos E falar assim Filho Esse grupo aqui Eles fazem uso De entorbecentes Portanto não vai Com esse grupo Na escola Que o pai Colocou vocês Tem uma galera Que você consegue Fazer uma amizade Fechar ali Mas aquele não Então aí Aí se Essas duas crianças Escutar o seu pai Que está para ser Pastor aí Eles vão viver Aí os seus próximos Mais de 90 anos Vive duas Três gerações Duas Três gerações Tranquilamente Vamos lá O seguinte é Ingratos Desrespeitou O primeiro Mandamento De respeitar o pai Já é ingrato Já é ingrato Mano a mãe Já fica nove meses Com o filho Vai falando aí Ele está na sequência Está na sequência Ingrato Ímpios Ímpio é de impiedade Eu acho que esse ímpio Que está sendo usado Não é de impiedade Eu acho que é de impureza De impureza Que é Eu falo o texto De Timóteo Ímpio são as pessoas Que violam O próprio corpo Que violam O corpo de outra Que fazem Coisas absurdas E continuam Porque Apocalipse Capítulo 22 Falam sobre os cães É que se mantém Na prática Da impureza E essa questão É relacionada A carnalidade Ímpio É o cara Que sabe Que aquele garimpo Tem o sangue De indígenas E ele continua Fazendo aquilo Ímpio É o político Que sabe Que tem pessoas Que vão morrer de fome Mas ele continua Roubando Prazer carnal É o que ele vai falar aqui No quinto Se não me engano Em momento algum Segundo Circo Tomado Calma aí Quando ele vai apelar Pra cultura Griforromana Vai falar do fogo A partir desse momento O leitor depara Esse papel Esse do fogo É a primeira vez O sexto circo Habitado pelos herés Sétimo Pelas pessoas Violentes Isso aqui Tudo é impiedade É verdade Isso mesmo Boa E na sequência Você tem Então é interessante Que esse texto Ele fala sobre A desobediência Aos pais E a ingratidão E na sequência Ele fala Sem amor pela família E irreconciliáveis Sem amor pela família Provavelmente seja Aquela galera Que não quer saber Dos seus pais É o cara Que vive a anarquia Que diz pro pai Eu faço o que eu quero Não quero saber No fim de uma pessoa dessas Se ela estiver viva ainda Vai se meter a casa no crack No crack A gente é Isso mesmo Ela vai viver Pra destruir famílias Ela não quer saber de família Ela não pensa em famílias Não pensa em grupos Pela família Exatamente É aquela pessoa Que sabe que a outra É Sei lá Tem uma vida Obrigada Vai ser infiltrada Na sua família Vai acabar com sua família Destruir seus filhos Suas filhas É o falso profeta Isso aí Vai acabar com você Aí você tem os irreconciliáveis Irreconciliáveis Tá na moda hoje Agora tá Tem um grupo Né Desse pessoal Tem um grupo Que fala assim Eu sou desse Eu sou da extrema direita E eu não quero saber de você Irreconciliável Inclusive Eu mandei lá no grupo Um pastor Que ele é capelão Ele é soldado Ele é Salve-engano do exército Alguma coisa assim E ele tava mandando Ele é pastor E é capelão E ele tava Ele tava dizendo Que se encontrasse Os petistas na rua Era pra matar Esse pastor falou? Eu mandei no grupo Ele falou Então Irreconciliável Esse aí não sabe Quem é Jesus E é um pastor E é um pastor Isso que é impressionante É um pastor Ele é a bíblia E fala uma burrada Ele mandou matar Ele mandou matar Os petistas Se encontrasse A pessoa De camisa vermelha Na rua Isso que é isso Absurdo Irreconciliável Polarização Dentro da igreja É uma idiotice Exato Os segundos São os calumniadores Os calumniadores São os mentirosos Filmenta do histórico São os primeiros São os primeiros Lá Os primeiros São os bons cidadãos São os salmos São os primeiros Bem-aventurador Que não há no segundo Conselho do livro Isso Mas o interessante É que o Dante Aqui Segundo a lista Do Alistair Magrath Para isso Vai classificando Muitinho Igual tá no texto Igual no texto É que às vezes Muda a versão Do texto Cdbi Almeida Mas dentro Do escopo É ver uma história Uma história Aí na sequência Você tem O sem domínio próprio Esse sem domínio próprio Tá um pouco ligado A ira As funções Porque as pessoas falam Porque tem psicólogo E tem psicólogo Sabe? Tem psicólogo Que fala pra pessoa De uma forma assim Científica Não Você tem que Libertar O que há em você Mas esse libertar Ele tem um parâmetro Se você fica Sem domínio próprio Cara Você tá ferrado Porque você vai Ah vou usar E oferecer Tudo que o mundo Proporciona Você tá ferrado Porque tudo Que o mundo Proporciona E oferece É barato É barato É destruidor É destruidor Ah Então A gente não tava falando Assim de você Do frio De um hotel Não é isso É daquilo que contamina Você E te leva pro abisso É muito barato Muito barato É coisas de 10 reais Reais Você tava falando De dólar Se for em dólar É centavos de dólar Centavos de dólar Pra alcançar aí 30, 40 reais Você tem na sequência Cruéis E inimigos do bem Inimigos do bem Mas tem pessoa Que tem prazer Na discórdia do outro Inventa história Ó A própria corrupção Aqui no Brasil Que é aquilo Que você tava falando Do absurdo De um cara Ter tanto dinheiro E ele tá querendo Mais ainda Isso é crueldade É o cara Que ele não tá É o poder Na mão dele É o poder Na mão dele E ele vai Como um trator Passando por cima De todo mundo Pra Como já dizia O Mano Brown Em São Paulo Deus é uma nota de 100 É A vida é louca Não, cara Tá Então, olha só Pra gente fechar Esse quadro de hoje E semana que vem A gente vai vir falando Um pouco mais Sobre o Magrath O Inferno de Dante E as Continua as concepções Do Magrath O texto já acabou? Não Falta o que ele 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 Fala mais Ó Você tem Inimigos do bem Inimigos do bem Tem Traidores Precipitados Soberdos Aí Esse aqui é legal Ó Tem o mais amante Dos prazeres Do que é amigo de Deus Isso Então Se você ama o mundo E você é inimigo de Deus É O Thiago diz Thiago 4 4 Fala que Aquele que Que é amigo do mundo Se torna inimigo de Deus Se torna-se Esse se tornar É uma condição Deve tornar-se E é uma condição Do ser humano Porque você tem Uma capacidade Uma obrigação E uma responsabilidade Então é Está na sua mão Isso Está na sua mão Quer se tornar Inimigo de Deus Ou não quer se tornar Inimigo de Deus É João também fala Aquele Não há mesmo mundo Nem a sua consciência Porque o que há no mundo E etc Exatamente Então vamos concluir Na igreja Tendo aparência De piedade É o que a gente Aparência de piedade E fazem Grandes temporadas É Ó Aparência de piedade É Mas Negando o seu poder Afaste-se Desses Também É Olha E olha só Então para concluir Depois desse 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 Classificação De adjetivos Ele fala assim Sobre esses aí Que tem Aparência de piedade Mas negando O seu poder Ele fala assim São esses Esses os que se introduzem Pelas casas E conquistam Mulheres Estáveis Sobrecarregadas De pecados As quais Se deixam levar Por toda espécie De desejos Elas estão Sempre Aprendendo Mas jamais Conseguem chegar Ao conhecimento Da verdade Quem são esses caras Os falsos profetas Mano Esses caras aí Que estão aí Na Bancada Evangelica É vocês também É claro que tem Em todo lugar Tem gente Acredita naquela Naquilo que está Fazendo certo Sim Mas só de ser Uma bancada Política Evangelica Cara você já se uniu Ao Estado Já se uniu ao Estado Exatamente O que a gente faz No Estado É trabalhar E pagar os impostos Mas você pode se unir Com o Estado O nosso dever É pagar o imposto É Você tem que trabalhar Sobreviver Respeitar As autoridades Respeitar Não significa Concordar Eu respeito Porque a lei Me manda respeitar Mas eu não concordo Conselho Certo Mas porém Entretanto Todavia Se você fecha Com esse sistema Você é Tudo isso Tudo isso aí Que o texto está falando Exato Aí você tem que ver Qual inferno Você vai estar No segundo Dante É difícil Então a gente vai fechando O nosso quadro Esse quadro aqui Com a seguinte Com esse Com Reticência Três pontos A gente vai continuar Mas a ideia De inferno No entanto Tem sido Alvo de críticas Cada vez mais Intensas Das quais Destacaremos As seguintes No próximo podcast Segundo Arthur Magraff E quando a gente Acabar essas seguintes A gente vai Jonathan Edwards Vamos ver O que Jonathan Edwards Fala Nas mãos de um Deus Irás Pode dar o play lá Compartilhe Deixe seu like Faça esse conteúdo Riquíssimo Olha o tamanho Dessa sistemática Girar E no próximo podcast Nós estaremos Com você Lembrando que O inferno existe Ele não está Banalizado É real Ele é bíblico Então a gente Precisa saber Que tanto Se existe sal Existe inferno Se existe Juízo Vai estar O juízo Para a distância De Deus No céu E aqueles Que estão Gratificados Aqui Nesse texto Que a gente Leu Vai estar No inferno Então a gente Existe é real E aí Vamos lá